Fala galera, pra quem não me conhece eu sou o Martins, bom antes de começar eu gostaria que todos lessem as regras do canal que estão no comentário fixo aqui em baixo, acho desnecessário tantos xingamentos e tiradas de sarro e irônicas que vem ocorrendo nos demais vídeos do canal, saibam vocês que fazemos o que fazemos para que vocês despertem para a realidade, primeiro gostaria de agradecer todo o carinho que as pessoas que através do nosso canal descobriram que a terra é plana, ao amigo Augusto Maroja que nos ajudou com a sugestão deste vídeo e aos que ainda não se convenceram que passem a questionar as coisas que a grande maioria acha ser verdade, eu passo a maior parte do tempo do meu dia na frente do computador, pesquisando e procurando encontrar em sites do mundo inteiro provas de que a terra não é uma bola molhada giratória, creio eu que depois desse vídeo você vai fazer o mesmo e não ficar só perguntando, por que o sol e a lua e as estrelas são redondas e só a terra é plana? Por que o navio some no horizonte? Se a terra é plana, por que a sombra da terra no eclipse lunar é redonda? Ao invés de ficar questionando como se nós fôssemos professores, pesquise você mesmo, crie hipóteses, elimine as negativas óbvias e você chegará a resposta, não pergunte para mim, pergunte para você mesmo. Em uma pesquisa, encontrei a seguinte matéria no site da renomada rede CNN, ONU pronta para agir contra a Coreia do Norte depois de mais recente teste nuclear. Vou deixar o link da matéria na descrição do vídeo. Quando desci para o final da matéria, encontrei um mapa que mostrava as regiões do mundo que poderiam ser atingidas pela bomba H da Coreia do Norte e notei algo muito estranho. A área em vermelho é a área que pode ser atingida, 9 mil quilômetros de distância. Então me perguntei, no formato de globo, o Canadá está bem acima dos Estados Unidos, por que a bomba atingiria o Canadá em quase todas as regiões e os Estados Unidos só seria atingido um pedacinho da costa oeste? E o México, como seria possível não atingi-lo? Atingiria quase toda a Europa, mas nem chegaria no centro da África? Atingiria a Itália, mas deixaria intacto o sul da África? Para evitar comentários de que criamos este mapa, saiba que este modelo de mapa com marcações curvas também é usado para mostrar o dia e noite no site timeanddate.com. Foi quando resolvemos demarcar as regiões que poderiam ser atingidas no mapa de formato plano. Aí tudo passou a fazer sentido, e isso prova que eles usaram o mapa da Terra plana para realizar a marcação e depois transferiram para o modelo Mapa Mundi derivado do globo. Portanto, o mapa correto do planeta é o mapa da Terra plana, pois tanto para demarcações de bombardeios como para demarcar o dia e a noite na Terra, eles geram um limite de circunferência, e no caso da bomba da Coreia do Norte, mostra um raio limite onde o armamento pode atingir. como para camadas, e no caso do planeta ... a Life Fun Funções a Playstation a a a a a a E aí